Bom dia! Eu sou o Luiz e quero tentar fazer uns vídeos mais caprichados, como eu prometi. Hoje é dia 11 de julho de 2020 e eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês. Vamos lá, tem que trocar o lado da câmera aqui. Pessoal, eu estou na beira da casa, abaixo dela, num bosque de eucaliptos aqui. Árvores imensas que estão aqui, inclusive não são por minha vontade, porque dependesse de mim eu acho muito perigoso. Árvores dessa altura aqui, na beira de casa, muito perigoso. Mas não depende de mim e eu quero mostrar para vocês uma árvore que tem ali para baixo e mostrar como que o ser humano tem que intervir numa natureza que está degradada, senão as coisas não evoluem. Vamos lá! Olha, a casa ficou bem lá para cima e gostaria de mostrar duas espécies aqui para vocês. uma é essa do pau-verde aqui, que é o Guapuruvú. E essa outra aqui é o Jatubá. E as duas no meio desse eucaliptal aqui, fazendo a observação que o eucalipto é uma espécie australiana, não é nativa do Brasil. E o que eu queria falar é o seguinte, esse sítio aqui um dia vai ser o recanto do Jatubá e da Uvaia, porque tem muito plantado, muito das duas plantado aqui. E a Uvaia já está produzindo. Só que o Jatubá, por exemplo, apesar de ter muito plantado aqui, ainda de ter esse pé aqui, que acredito que seja o maior que tem no sítio, vou pôr minha mão aqui, ele não é tão grosso assim e está na sombra do eucaliptal. Talvez por isso não esteja produzindo. E como que ele veio parar aqui, né? Se não tem uma matriz aqui no sítio para produzir e multiplicar? Todas essas três espécies, né? Que eu dei como exemplo só. O Jatubá, o Guapuruvú e a Uvaia. Não tinha uma espécie aqui espontânea para fazer isso. Ou seja, teve que alguém trazer semente de fora ou trazer uma muda de fora e plantar o que virou isso. E fazendo uma observação também que Jatubá e a Uvaia são plantas de floresta primária. Ou seja, daquele estágio final da floresta, né? Então, aqui no sítio não tinha esses exemplares. E como que um exemplar desse vai vir parar sozinho? O ser humano tem que intervir. Tem que chegar, enriquecer e plantar, né? Senão, para os remanescentes que sobraram na região dispersarem as plântulas que se fala, as sementes para cá, ia demorar milhares de anos, talvez milhões, né? Porque ficaram muito longe, né? Então, a gente não pode ficar parado e achando que a mata vai se regenerar sozinha. A gente tem que chegar a enriquecer ela, principalmente colocando espécies da mata primária. Recolocando, né? Reintroduzindo. Isso não vai acontecer naturalmente no nosso tempo de vida, né? Então, vamos fazer, gente. Não vamos ficar esperando milhões de anos para a floresta se regenerar. Vamos plantar. Desci mais um pouco. Eu acho que não dá nem para ver a casa mais. E outra espécie que não havia aqui. Essa eu não tenho participação quase nenhuma nela. Aqui é o jacarandá da Bahia. Aqui no sítio não tinha. E a mesma coisa. Precisou trazer. Não fui eu que plantei essa. Foi meu pai. E eu não sei se ele semeou direto ou se trouxe muda. Essa cascuda ali. Deixa eu ir mais perto. E é outra aqui. Então, outra aí que dependeu das mãos do homem para estar aqui, né? Reforçando. A gente não pode ficar parado achando que uma mata vai se regenerar sozinha. Sendo que só sobraram exemplares de estágios anteriores da mata. Ou seja, arbustos, etc. A gente não pode ficar parado. E aí E aí E aí E aí